Agora a gente vai conhecer uma escola catarinense que virou referência no Brasil inteiro, olha só. Olhando de longe, parece uma creche comum, mas os detalhes mostram que esta é uma construção exemplo de sustentabilidade. Olhe bem pro teto e você verá painéis fotovoltaicos. Eles captam o calor do sol e o transformam em energia elétrica suficiente pra suprir 100% da necessidade da creche. E olha que sobra energia, emprestada pra outras unidades. Caminhe mais um pouco e perceba que há sensores que ligam e desligam as lâmpadas nas salas de aula de acordo com a necessidade. A água da chuva que cai do céu e ninguém dá bola, aqui é reaproveitada. Vai parar nesta cisterna e depois é utilizada nas descargas e pra molhar o jardim. Aliás, esse jardim é especial. Só espécies nativas e árvores frutíferas. E a madeira usada na construção dos bancos e brinquedos é toda certificada, proveniente de manejo florestal. Imagine estudar em um lugar assim, conviver desde pequeno com conceitos tão nobres. As crianças, desde cedo, vão aprender a proteger o meio ambiente, porque não só se ensina, mas elas já vão saber que a água está sendo bem aproveitada, que a energia solar está gerando energia elétrica, que devem conservar toda a escola. E elas vão, então, não só aprender na teoria, mas na prática o que é uma escola sustentável. A creche Assis fica no bairro Costeira do Pirajubaé, no caminho para o sul da ilha. Foi inaugurada na semana passada. Já está atendendo a 200 crianças e a seus orgulhosos pais. Orgulhosa também está toda a comunidade por saber que este exemplo nacional e internacional de sustentabilidade pode ser a primeira instituição de ensino no Brasil a receber o certificado LID, utilizado em 143 países para premiar a liderança em energia e design ambiental. O nosso povo estava esperando com ansiedade muito grande. As nossas crianças estavam num lugar muito reduzido. Hoje eles vão ter liberdade, os professores vão ter espaço para ajudar a educação das crianças, né? Tudo isso é porque a comunidade merece mesmo as crianças. Aqui não tem ar-condicionado nem ventilador ligado. Mesmo assim, a temperatura é bastante agradável. É que cada uma dessas paredes recebeu um tratamento térmico especial. E as aberturas, portas, janelas foram todas planejadas para aproveitar a circulação do ar. Isso garante o conforto de alunos e professores e, principalmente, uma economia considerável na conta de energia. Eu acho que investimento em qualidade e em educação sempre vale a pena. Principalmente porque é um investimento que ao longo do tempo vai se pagar. Quando você tem menor consumo de água, menor consumo de energia, porque a gente tem aqui a energia solar, isso no decorrer do tempo, isso vai se pagar. Mas o maior pagamento que há não é esse. É poder realmente ter um modelo e apontar para um futuro na educação. A intenção é fazer desta um exemplo para as outras creches de Floripa. Adaptar as já construídas e fazer desta forma as que estão por vir. Por enquanto, é só um sonho. Mas que vale a pena sonhar. E aí E aí E aí E aí O que é isso?